Música Mãe, Senhora da Vitória A Ti louvamos neste dia Abençoa a nossa paróquia Oh, amada Virgem Maria Essa nossa terra querida Traz o nome do Seu fundador Que sob sua proteção Expulsou o cruel invasor Mãe, Senhora da Vitória A Ti louvamos neste dia Abençoa a nossa paróquia Oh, amada Virgem Maria Agora venha, Mãe querida Afastar de nós todo o mal Para que no mundo sejamos Do Teu Filho, grande sinal Mãe, Senhora da Vitória A Ti louvamos neste dia Abençoa a nossa paróquia Oh, amada Virgem Maria Pois, cantar-te que tu ostentas Simboliza a grande vitória Mãe, Senhor da Vitória De Jesus que nos libertou Abençoa a nossa paróquia Abençoa a nossa paróquia Oh, amada Virgem Maria O Padre, amada Virgem Maria O Padre do Teu Filho, grande sinal Que você conheça Abençoa a nossa paróquia Abençoa a nossa paróquia